E aí galera, beleza? Estamos nesse nosso sétimo episódio da nossa série A Fazenda Brasileira E nesse vídeo eu já comprei aqui uma carretinha de sementes, muito show mesmo, a carreta da Triton Não tem nome, mas eu acho que é da Triton, eu baixei um pack de carretas da Triton E ela estava nele, cara, então é bem provável que seja uma carreta aqui da Triton Cadê, cadê? A semente está lá em 54%, trigo 78% só subindo Deixa eu transferir aqui Aí, vamos lá descarregar a jaela Deixa eu andar aqui com a velha externa, interna no caso Não sei porque a velocidade está 1 ali Quase acabando essa colheita de trigo, demorou bastante, mas já está acabando Opa, passou até demais Quase pressionei Q aqui sem querer, velho Poxa, que saudade quando o funcionário parava na curva, velho Lá na fazenda de ouro, eu fico falando para o funcionário, cara, não fazer a curva, não ficar parado Mas aqui ele fica parado, vai entender Beleza, lá bem na verdade, galera, ele fica parado porque é uma junção de mods, né, cara Junção de mods entre o Auto Combine e o CursePlay Que o CursePlay ainda não está ativo Eu só vou ativar, galera, somente Quando a gente tiver uma outra colheitadeira Acho que até outra ainda não, cara Eu vou comprar uma outra colheitadeira, vou colher Uma lavoura maior, nem vou usar isso aqui mais Não sei ainda, vamos ver aqui mais para o futuro dessa série Tá em 48%, ele ainda tá de boa, tá tranquilo, tá favorável E aqui tá acabando Galera, esse espinheiro aqui, até o inscrito perguntou lá se ele tava atrapalhando muito ou não Tive alguns problemas, tive sim Tive problemas com eles, cara Uma vez, na primeira plantar, quando eu tava arando essa terra aqui, eu tive problema Para colher, tive um problema somente E até agora, para plantar, não tive nenhum O cara tá plantando, pelo menos eu acho Não sei onde é que ele tá Sei lá onde é que ele tá Só sei que tá de boa ainda, velho E galera, eu tô lembrando, eu tô adiantando dois vídeos seguidos aqui Ó, uma maravilha, velho Sair e continuar descarregando A gente pode ver isso aqui, ó Porque a coisa que eu mais curti essa bazuca é isso aqui, ó Muito legal mesmo Tá aí nosso MB1113, muito top mesmo Aqui esse caminhão Ele também tá ligado, deixa eu desligar ele Galera, Enter Deixa eu dar até uma prévia aqui Segurando na Enter O trator liga, ou caminhão, tudo faz Apertando na Enter uma vez, ele desliga Aí barra de espaço, ele vai pra frente ou pra trás Mas isso acho que é bacana mesmo Eu explicar num vídeo aí, tutorial pra vocês Então Eu acho que já vocês devem ter comentado aí Quem tá fazendo vídeo tutorial Mas comentem aí, velho Comentem aí se vocês querem vídeo tutorial de Drive Control E galera, se você tá pedindo pra mim mandar salve, velho Eu vou mandar salve a partir de agora, galera Pra quem compartilha o post lá no Facebook, galera Todo dia às 11 horas da manhã Ou não sei quando não tiver tempo Quando não der tempo mesmo Vou publicar até mais tarde Mas sempre quando eu publicar, galera Lá no Facebook O post lá, divulgando o vídeo Eu vou tá atualizando, galera A descrição Aqui desse vídeo Com o link do post Aí você vai lá, compartilha aquele post lá Aí eu mando salve Num segundo vídeo Porque você vai mandar salve Tipo nesse Esse episódio 8 Acho que é, né? Episódio 8 No episódio 10 Eu vou mandar seu salve, cara É, porque como eu quero fazer essa série diária Eu tenho que adiantar dois vídeos sempre Então sempre dois vídeos Vai tá sempre adiantado no canal Já tá em 0%? Já? Já tá em 0%? Não sei o que que eu tô fazendo aqui, hein? Tá, beleza Vamos pegar o nosso aqui Ele ainda continua ligado Isso que é bacana Não precisa ficar sempre ligando No caso do CBT Isso é uma boa Porque sempre quando ele liga Dá aquelas aceleradoras lá Piner Como assim piner, velho? Ó, temos o que? Temos trigo Sementes de milho Tá? Sementes de canola Sorgo E soja Começou a dar as travadas Galera, eu não sei Tem alguns momentos aqui do jogo Ó, tá 60 FPS no meu jogo 60 FPS Tem momento Que o jogo cai pra 2 FPS, cara Eu não sei o que que tá acontecendo Não sei se é algum bug do mapa Simplesmente não sei Não sei se é conflito de monstros Também pode ser Não sei, cara Só sei que tem vezes Que meu jogo tá tipo agora 60 FPS de boa E cai pra 2 FPS Parem, cara Parem Vamos abastecer essa Ó, espaço Até, ó Cara, até pegar as manhã Bem disso daqui Que ela demora um pouco Aí, beleza Ele tá enchendo? Não Vai, filho Ah, eu tenho que dar stop Aí pra encher Ele não sabe Não sabe encher sozinho Aí agora dá uma travadinha no jogo Ah não Até agora não deu a travadinha Aqui o O Massi, galera Ele tá sem tração alguma Vocês repetiram bastante Poxa, compra o Compra O O 275 Mas o 275 é simples, cara Deu inscrito comentou lá Que ele vai providenciar Um Farm Simulator Um Massi Ferguson 275 Traçado Pra mim, velho Aí sim eu compro aqui pra série Mas por enquanto Fica esse aqui mesmo Deixa eu desligar Beleza Puxa o freio de mão Maravilha, cara Agora sim Ficou bonito O caminhãozão Tá sem freio de mão Mas não tem problema Ele tá parado aí Tá de boa Tá tranquilo Tá favorável Vai, aviãozinho Foi embora Foi embora o aviãozinho Acabou praticamente aqui A lavou Olha só Mais uma ou duas Passadas a colheitadeira Já termina, velho Muito show Colheita Deixa eu terminar aqui Aí, ó Ah, tem uma coisa do espaço Mais G Mais G Entendi, entendi Todas as funções, galera Do Drive Control Vale, tipo, a mesma Pra caminhões Colheitadeiras É Tudo, cara Tudo que é implemento Se eu andar com a colheitadeira aqui Ele vai matar a plantação também Tudo, velho Tudo que é veículo Tem que posicionar espaço, cara O W você nunca solta agora Com o Drive Control Você nunca solta o Drive O Drive O W Sempre que você só fica no espaço Se você quer ir pra frente No espaço É a mesma coisa que carro automático, cara É Carro hidramático Sei lá Como é que se fala Só sei que Meu pai trabalhou de empilha Caramba, velho Trabalhou com empilhadeira Tá Vocês entenderam E, cara Eu dirigi uma vez, velho É muito louco, velho Você Tipo, sei lá Você só muda seu pé de local, velho Tipo, você tá acelerando um lado Você vai É Perto do outro Acelera, velho Muito show mesmo Lembra, tem uma cabandinha Cabandinha, cabandinha Sementes Ainda é 92% Galera, vocês me mandaram um mod De tá Alugando implementos, cara É um mod que eu vou tá fazendo Em breve Tá trazendo pra vocês Que eu achei bem bacana Porque A gente não tem dinheiro pra comprar Tipo, uma mega plantadeira Pra aquela lavoura ali, ó Ou até mesmo pra essa A gente ainda não tem dinheiro pra isso Mas não sei, velho Eu juntei bastante coisa em silo Não sei Vai que a gente já tem esse dinheiro, né Não sei Acho que depois dessa colheita aqui Eu colher mais alguma coisa Que eu já vou tá comprando É Tá fazendo uma mega venda aí Tá comprando Algumas plantadeiras maiores Plantadeira maior O básico, velho O que eu vou precisar de imediato Você não tá deixando falha aqui não, né Olha, rapaz Você já plantou uma vez aí E não deu falha, cara Então Ó Sofrendo Sofrendo Coitado aí, velho Vai direitinho teu trabalho Galera, aqui, ó Não Sumiu Acho que a colheita Meio que colheu Ah não Tá aqui, ó Tem sorgo ainda, velho Tem sorgo Bug do mapa Que tem sorgo ali um pouco ainda Mas não tem problema Não tem problema Vamos só descarregar isso aqui E no próximo episódio, galera A gente compra aqui um fertilizador Aqui pra essa lavoura Vocês me mandaram Colúmbia Jack do Colúmbia Não sei o que Coisa assim Que é o nome daquele mod Tipo a canela mesmo A gente vai estar comprando ele Num próximo episódio Deixa eu buscar a colheitadeira Aí, beleza Deixa eu pressionar O e X Também Vamos Guardar ela Só não vou levar ela lá pra sede, galera Mas futuramente Eu vou estar levando ela Vou estar comprando Uma plataforma Até quem tem mod Se você tiver o link De mod, galera De plataforma Deixe aí nos comentários Uma plataforma Sei lá BR Ou um caminhão BR Plataforma Que dê pra estar Transportando a colheitadeira Que dê o compra aqui pra sede Sempre que terminou O cultivo Leve ela pra sede Fica guardadinha lá Que vai ser bem bacana Mesmo, cara Então Esse cara Terminou o trabalho dele Vamos chegar aqui Beleza Recolhe X Puxa o freio de mão E desliga Show Vamos só dar uma ligadinha nele Só pra matar a saudade do ronco Muito show, cara Muito show mesmo O ronco desse trator ali, velho Eu ia falar caminhão Opa, tem que ligar Ó, galera De novo Tive que dar mais um corte Por causa do bug lá Do FPS, cara Se você sabe, cara Por que que tá dando isso Se é algum conflito de mods Alguma coisa assim Ou é bug do mapa Deixe nos comentários, cara Que tá bem chato mesmo Esse bug, cara De eu ter que dar corte no vídeo Por causa disso Não fica por muito tempo, galera Pra quem perguntar Não fica por muito tempo Fica ali Dois, três segundos É, mas como eu tenho medo Por assim dizer Do mirilis action bugar A minha voz Eu não comento Durante esses três segundos Então eu prefiro dar um cortinho mesmo Que é melhor Mas é chato, velho Chato esse bagulho aí Eu não digo Se fosse assim Ah, alguma coisa Tá pesando demais Ah, sei lá Você tá colhendo Eu chego perto Chego perto daquilo Começa a cair o FPS Cair, cair e chega a dois Aí tudo bem Aí eu ia saber Que é alguma coisa errada No meu PC, velho Mas não Passei O bagulho não tem freio Mas não É tipo Do nada O FPS cai, cara Então tá muito É, muito estranho isso, velho Muito ruim mesmo Esse lance aí Do FPS Bom, galera Vou finalizar esse episódio por aqui Se você curtiu Desce um like aí no vídeo Compartilhe E digita demais A graça do canal Lembrando Se você querer salve aí Nos próximos vídeos Compartilhe o post Que vai estar aqui na descrição Se não tiver assim Que o vídeo saiu Em breve Estará na descrição Compartilha lá, galera Compartilha lá Que dá uma grande força Mesmo pro canal E você vai estar recebendo Um salve aí Nos próximos episódios Então é isso aí, galera Se você curtiu Deixe seu like no vídeo Compartilhe Ajuda demais Na descrição do canal Caso não for inscrito Se inscreva Então É isso aí, galera Até a próxima E o caminhão Já vai ficar guardado aqui, ó Encerrando Os trabalhos Vamos desligar Show Tchau Tchau